Olá queridos inscritos do canal tudo bem com vocês, espero que com vocês esteja tudo bem eu sou o doutor Zezinho de Abaiara, sou terapeuta naturalista e a gente aqui está fazendo umas mudas de açaí, do açaí da espécie Jussara e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como vocês podem fazer a muda do açaí de forma boa, existem vários métodos gente, mas eu vou apresentar aqui para você esse método que a gente usa e vou falar sobre outros métodos utilizados que é super rápido para a germinação de qualquer espécie de açaí e no vídeo de hoje eu vou estar apresentando para você e antes de apresentar, se por acaso você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, dá o like, comenta e compartilha Bom querido, após 30, 60 dias o açaí já vai estar germinando, tá gente? Então, para você fazer a muda é muito simples, você segura firme aqui, você puxa ele, tá? Ele vai sair aqui, olha, com a raiz perfeita e você vai mudar ele para o saquinho, tá? E adubar, pois a areia não tem os nutrientes necessários Ela vai ajudar no processo de germinação, porém não vai oferecer os nutrientes necessários para que a sua muda de açaí, ela se desenvolva Após mudar para o saco, é bom você colocar em um local de sombra e você cuidar da sua mudinha por até um ano Aqui, gente, já tem vários, aqui depois de 90 dias e já estão aqui, olha, bem germinados a área todos colocados aí na areia, olha E hoje é um dia de chuva, você vai observar que está molhado e hoje é o dia propício para fazer a mudança desses açaí para o saco Muita gente pergunta, é necessário e sobrota se ele estiver limpo? Tipo esse aqui, olha Não, só que se ele estiver tipo esse aqui, ele vai germinar também, da mesma forma, tá pessoal? Aqui eu coloquei ele com a casca e tudo, olha Não foi necessário despoupar para plantar ele aqui não, tá? Para colocar para germinar não Eu coloquei aqui ele com a polpa toda, tá? Porque tem gente que tem essa dúvida Ou outros passam para as pessoas que ele só vai germinar se tiver despoupado Isso é mito, tá? Ele germina assim, dessa forma, tá? E germina bem, gente Só que uns germinam na frente, outros germinam atrás Não é uniforme a germinação, tá? Então, existe um outro método que as pessoas utilizam Que é colocar a semente num saco E todos os dias aguar Também germina muito rápido Em torno de 30 dias já começa a germinação Nesse meu caso aqui Começa a partir de 45, 50 dias Tá? E a germinação, gente, é muito boa Eu vou apresentar aqui para vocês A qualidade aqui, olha Do meu açaí Tá? Então, eu vou mudar eles para o saco Depois dessa muda Dessa mudança Eu vou cuidar dele até um ano Após um ano É que eu vou colocar Esse meu açaí aqui Na terra Tá? Essa é a minha A minha primeira Minha primeira Replanta Tá? Lá no meu terreno Eu pretendo plantar aí Uma quantidade boa De açaí Pelo menos 10 mil pés, né? E aqui a gente está fazendo aí Essa germinação Para levar para esse lugar Então, vocês podem aí Adquirir a semente do açaí E germinar na areia É muito rápido É muito boa A germinação Tá, pessoal? Então, vamos a outros detalhes aqui Olha Vocês observam aqui Que tem alguns Que não sobrevivem, tá? Como por exemplo Esse aqui Ele está morto Tá? Da raiz para baixo Ele está vivo E para cima Ele está morto Então Acontece de haver uma perca sim A germinação É em torno de 90% 10% Alguns não vão germinar Outros irão morrer Ao sair o brotinho Eles podem Podem morrer Então a germinação Ela é Muito boa Antes De você fazer A semeadura É bom você fofar A areia Essa minha areia aqui Ela é de germinação De várias sementes Eu vou mostrar aqui Para vocês também Outras coisas Que eu coloquei Para germinar aqui Como por exemplo Eu coloquei aqui Olha A pitanga Para germinar Germinou super bem Também vou estar mudando Elas para o copinho Para depois levar Para a terra Essa daqui É a unha de gato Que eu já apresentei Para vocês Aqui é uma planta Que eu coloquei Para germinar na areia Que as pessoas Utilizam muito aqui Na frente dos terrenos Né? Então A areia gente É uma boa opção Para vocês Fazerem aí As mudinhas de vocês Também coloco Palmeira Para germinar Né? Então esse espaço aqui Eu utilizei Um pedacinho assim De cinquenta centímetros Por um metro Tá? Foram semeadas aí Gente É mais de mil sementes Foram mil e duzentos sementes E a gente já tem Mais de oitocentos pés De açaí aí Germinados Tá? É muito açaí mesmo Germinado Então Aí um método aí Para vocês Conhecerem Depois de um ano É A sua muda de açaí Vai estar mais ou menos Como essa daqui E aí você já pode plantar Diretamente na terra Tá? Então Após um ano Ela vai estar Super pronta Para você efetuar aí O seu O seu plantio Como esse daqui Que a gente já Já colocou aí Ó Na terra A gente já Já plantou Tá? Olha aí Ficam muito bonitos E seus açaí Irão Se desenvolver Super rápido Bem queridos Vocês viram aí Como Que é Feito A germinação Do açaí Em especial Da espécie Jussara Muito obrigado A você Que assistiu O vídeo Até o final E até o próximo Vídeo Se o criador Nos permitir Vídeo